Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russa, sim, da Rússia real Mas hoje a gente vai falar sobre outro país País mais doce do mundo Porque você não pode finalizar Só almoço sem cafezinho com sobremesa Então tem tantas sobremesas E eles tão diferentes E tem tantos nomes E pra mim, às vezes, as sobremesas brasileiras tão exóticas Então hoje vou experimentar Experimentar Sobremesas brasileiras O que a gente tem hoje? Duas, três, cinco diferentes Sobremesas brasileiras Oi gente, oi gente Vocês tão preocupadas Vamos começar com esses meninos Porque eles parecem mais lady Tipo, comida da leite Aqui eu entendo que são sementes de maracujá Você lembra meu vídeo onde eu cami maracujá azedo? Sim, meus seguidores falaram pra mim que maracujá precisa carne com sobremesas Bom, vamos começar com sobremesa de maracujá Na verdade aqui tem nome mousse de maracujá Azedo como maracujá? Não É um pouquinho azedo Eu vejo estrelas Pode ser mais? Parece como... Não parece como nada A gente não tem na Rússia nada Que tem sabor como assim Mais duas colheres E eu cami metade E não vai ter espaço pra outras sobremesas Degustação, degustação, meus queridos Então, isso é não doce Total, doce sompaquinho Mas não tal doce como estrangeiros falam sobre sobremesas brasileiras Tipo, doce pra caramba Não, normal, normal Um toque de azedo Doce Eu sinto leite, mas não entendo Pode ser creme de leite Creme de leite e maracujá Finalmente juntos Próximo amigo nosso Hoje outra comida da leite Mousse de limão Mousse de limão Um pouquinho líquido Provavelmente igual, mas Verde, limão Verde Oh, cheiro, djip, capirinha Fala sério Oh, capirinha Capirinha na praia Capirinha na praia E vou chamar Essa sobremesa agora pra mim Isso, no É doce, gente Por que todos os pessoas falam Dje Brasileiros sobremesa Sustremamente doce No Come mousse Parece como sorvete, como sabor Capirinha Fala sério Nossa Isso é muito bom Por enquanto Isso é o meu preferido Nossa Maravilhosa Vamos ver o que a gente tem mais Tem esses dois meninos Que é, é claro Eu experimentei Mas ele sempre é tão diferente Vamos continuar com coisas que eu não sei Total Aqui tem a Mensagem Bem Casado Casado Eu gosto dessa tradição Pra decorar Suas sobremesas Olá Tudo bom A sanduíche Sanduíche de geleia De damasco Vamos experimentar cheiro Parece doce de leite Bem casado Sim, precisa lembrar o nome Como camer isso? Com mouse Como camer bem casado Pessoas Bastante doce de leite Melhor coisa no mundo Água Ai, obrigada Doce pra caramba Misericórdia Nossa Tem um pouquinho de pão Doce de leite E açúcar em pó Eu pensei tipo Por que tão pequenininha? Mas agora eu entendo Você sabe esse momento Quando alguma comida Extremamente doce Ou salgada Ou azeda Mas você não pode parar Comer O que vai acontecer Se eu vou comer Mais uma colher Gostoso Gostoso Só precisa Deixar água Perto de você Gente Não vou falar Mentira pra vocês Não Essas coisas Eu experimentei já Muito no tempo passado Essa Não lembro o nome Brigadeiro Brigadeiro Sim, brigadeiro brasileiro Mas vamos experimentar Porque Eu tenho ideia Que brigadeiro É cada vez A diferente Depende muito Do pessoas Que encasenhar Isso Sim Choco, choco Cheiro De chocolate Chocalote Hum 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 Doce Mas Não é amargo Eu não gosto Só coisas amargas Essa brigadeira Não é amarga Pra mim Super Leite condensado Sim Não Doce de leite Doce de leite E última Menina bonita Beijinha Sim Beijinha Beijinha Alguma coisa Com beijinha Lolo 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 Coco Eu já falei Adoro coco Muito leve Muito massil Hum Então é esquisito Que na Rússia E no Brasil A gente usa Igual coisa Sim Leite condensado Doce de leite Mas nossa Sobre meses Então Diferente A gente usa Igual Ingrediente Mas sobre meses Diferente Muito, muito, muito Agora Sinto melhor Água Oi Fala sério Pessoas Amanhã Vai ter Diabeto Pois Meninos Meus preferidos Então Vamos fazer Rating Todas Sobremesas Muito interessantes Extremamente Exóticas Pra mim Porque não tem Nada similar Na Rússia Agora Quero falar Pra vocês Meu veredito Lugar Número 4 Eu vou colocar Bem casado E Bendinho Porque Eles são Muito doces E pra mim Precisa Beber água Lugar Número 3 Mousse de maracujá Gosto Muito Muito Na segunda Lugar Vai colocar Brigadeira Brigadeira E mousse de limão Agora Muito gostoso Eu vou finalizar Esse vídeo E finalizar Essa mousse de limão O que eu quero Falar pra vocês Gente Que é Que eu seja Pra todas as pessoas Do mundo A vida Tão doce Como as sobremesas No Brasil Beijos Abraços Tchau Tchau Tchau